Olá, eu sou aqui na sétima feira do livro do Ponta Grossa, entrevisto hoje Fabrício Carpinejano. Ele que é jornalista, poeta e escritor brasileiro, veio até Ponta Grossa para participar das atividades da feira. Fabrício, você escreve poemas, crônicas e tem várias obras publicadas. Na sua opinião, como feiras e eventos como esse influenciam no mercado editorial de livros? Acaba ajudando o escritor. O escritor tem 10% dos direitos autorais. E eu acho que você pode criar uma carreira, uma trajetória autossustentável a partir de todo o circuito cultural. E também tem essa possibilidade de ter o contato com o público, ser o mediador da obra e polemizar. E na sua avaliação, como que está o mercado da literatura no cenário atual? O mercado da literatura está sofrendo muito com a, principalmente com a queda das compras didáticas pelo governo. Então, não está em andamento os programas de compras governamentais para entrega nas escolas. Muitas editoras infantis estão fechando. E em relação às tecnologias e à internet, o que você acha que mudou nas suas obras com essa popularização da internet nos últimos anos? Qual a influência da internet e das mídias sociais na sua profissão? Mudou muito, né? Mas eu pensei que a imagem ia ficar muito mais forte em termos de poesia. Mas sabe que o áudio ficou mais forte? A gente pensava que o rádio ia acabar com a ascensão da televisão e, pelo contrário, ou com a ascensão da internet. Mas não, o rádio ficou cada vez mais forte. Então, eu não faço prognóstico. Mas eu gosto muito da web, porque hoje, né, tu faz um texto e, imediatamente, tu já está conversando com o leitor. Na hora. Ou sendo xingado ou sendo elogiado. E, sobre rádio, você lançou um programa radiofônico recentemente, né, o Consultório Sentimental. Você pode contar um pouco sobre o que o programa aborda? É um consultório ao vivo que responde dúvidas amorosas. Então, é uma terapia ao vivo, um exorcismo ao vivo, e que os ouvintes ligam, contam a sua história e recebem conselhos cruéis e sinceros. E, como que, pra você, assim, como que a poesia se desenvolve na rádio? Você escuta algum programa relacionado a esse gênero? Ou conhece? Ah, mas assim, ó... Tem uma terapia da poesia que é não enrolar. E o sofrimento gosta de enrolação, gosta de pistas falsas. Então, eu tento usar esse tratamento poético de dizer a verdade da melhor forma possível. E quais são suas inspirações na hora de escrever? Que leituras você recomenda na literatura em geral e na poesia? Posso soltar o verso Manoel Bandeira. Pra entender o ritmo Guimarães Rosa. Conversamos hoje com o escritor e jornalista Fabrício Capinejar, que veio até Ponta Grossa para participar da sétima-feira do livro. Eu sou o repórter Renato Valenga e essa entrevista é uma parceria entre Cultura Plural e Leite Cape. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho